Fala massa atleticana, tudo tranquilo? Vamos às notícias do nosso Atlético Mineiro. Mas antes de iniciar, deixe o seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber novos vídeos. Aqui no canal Sempre Atlético Mineiro você acompanha todas as novas notícias do Atlético todos os dias. Cuca quebra o silêncio após saída do Atlético Mineiro. Cuca comunicou ao Atlético que precisaria ficar mais próximo da família. Multicampeão com o Atlético em 2021, Cuca surpreendeu no final de dezembro ao pedir para deixar o comando da equipe. Na ocasião, o treinador alegou problemas pessoais para justificar a pausa na carreira. O galo, que planejava a temporada seguinte, precisou correr para encontrar um novo profissional para o cargo. No entanto, o Atlético encontrava dificuldades com Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, que eram os primeiros da lista. Neste período, surgiram especulações de que Cuca teria repensado a ideia inicial e decidido a retornar ao clube. Em entrevista à rádio Itatiaia, ele negou tal versão. Não é verdade. Eu já tinha tomado minha decisão e comunicado o Rodrigo Caetano. Estava torcendo para que as coisas acontecessem da melhor forma para o Atlético, até para ele não perder tempo, já que tem uma decisão dia 20, contra o Flamengo, respondeu. Após algumas semanas, a diretoria alvinegra chegou a um consenso por Antônio Euturco Mohamed, argentino que fez história no futebol mexicano. Cuca aprovou o seu substituto. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre isso. Deixe um like e inscreva-se no canal para receber todas as últimas notícias do Galo.